Então vamos lá, ó, isso aqui ó, são um monte de malhas, essas malhas aqui ó, são da memória, beleza? Aqui a gente tem a memória, memória de 16GB, ó, 16GB, né, EMC, 12GB, LPR, DR, pronto, a gente tem aqui ó, uma memória, né, essa memória pessoal, ela tem várias malhas aqui ó, essas malhas aqui ó, embaixo, todas elas, né, todos os pinos aqui, são GND, então todos esses malhas aqui ó, esse aqui é o baú de solda, né, como eu já falei em outros vídeos, né, A3, A8, isso aqui são os baú de solda que tem por baixo, né, os BGA, e aqui é o nome, né, desse baú de solda, né, VSS, VSS, underline M, então isso aqui é os nomes, né, daqueles baú de solda, temos tanto a numeração, né, e a posição dele na coluna, como o nome daqueles baú de solda, né, então é isso aí, aqui ó, tem um monte de malhas, essas malhas pessoal, elas vão, né, para processador, alimentar processador, então como é que eu sei disso, né, ó, aqui ó, a gente tem uma seta aqui ó, essas setas aqui, em malhas que tem esse tipo de seta, a gente pode entender que essa malha, né, ela tanto entrega quanto recebe dados, né, é uma malha de dados, ó, data, data significa dados, então ela recebe e entrega para processador, aqui a gente tem EMMC, CLK, CLK o que? Clock, serial clock, né, então a gente tem CLK, malha de clock, tanto envia quanto recebe, né, essa malha aqui é EMC, essa aqui é EMC, R, C, L, K, ela só entrega, né, então essas malhas aqui são malhas de comunicação, muito raramente essas malhas vão dar problemas, por quê? Porque elas trabalham com informações de dados, então é muito difícil essas malhas dar problemas, quais as malhas que dão problema? Malhas de alimentação, aqui a gente tem ó, VREG L5 1.8 volts, então essas malhas, ó, que chega até aqui a memória, ela vai chegar aqui, alimentar aqui essa malha, EMC, CMB, ela tá alimentando esse barro de solda, né, que tem uma malha aqui de comunicação, que trabalha com 1.8 volts, né, a maioria das malhas de clock, é, de habilitação, trabalha com 1.8 volts, né, e aqui ó, essa mesma malha de 1.5, ela vai alimentar esse bloco, essa malha L5, e essa aqui é a mesma malha, a mesma tensão, a gente verificou aqui anteriormente, né, que é, essa malha aqui, ela dá um, quando ela chega aqui próxima, e vai alimentar aqui esses barros de solda, ela vai mudar o nome dela aqui, ó, então o próprio esquema elétrico informou pra gente, daqui ela vai pra onde? Pra lugar nenhum mais, pessoal, ela entrou aqui dentro da memória e ficou aqui mesmo, pra alimentar a memória e a memória trabalhar a questão de comunicação dela entre ela e processador, né, então assim, vamos esquecer esse negócio de a malha passar por dentro e sair do outro lado, que nem todo circuito trabalha com esse tipo de coisa, né, vai ter malha, o Transaver, por exemplo, recebe uma alimentação de 1.8, e aí, vai passar pra onde? Não, vai passar pra canto nenhum, vai alimentar ele pra ele trocar informação com o PA, trocar informação com o processador, a gente tem que tirar esse mito, tem muita gente que fica com medo, né, a malha aqui entrou aqui agora, como é que eu vou pegar do outro lado? Muitos e muitos me perguntam diariamente no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em todas as mídias sociais, essa mesma pergunta, então vamos analisar como é que é estruturado, né, como o componente ele é estruturado, parar um pouco de se preocupar com a malha que entra e sai, e se preocupar mais com a estrutura do componente, né, como é que ele funciona, como é que ele trabalha, então quando a gente começa a entender isso aí, a gente vai perdendo mais o medo, né, dessa questão aí de malha que entra, malha que sai, coisas do tipo, beleza? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri